Você já imaginou andar em um carro que em vez de fumaça produzisse água? Pois é, uma pesquisa de mestrado que envolve os programas de pós-graduação em oceanografia e em energia e sustentabilidade da UFSC pode revolucionar a forma como nós lidamos com os combustíveis. A pesquisa estuda a produção de biohidrogênio, o combustível ecologicamente correto, a partir das bactérias que vivem nas chamadas Zonas Mortas da Lagoa da Conceição. Uma região com mais de 3 metros de profundidade, pouca luz e rica em gases. Os micro-organismos que crescem nessas regiões, eles têm toda uma característica peculiar. Então, a curiosidade de saber que organismos que estavam se desenvolvendo ali surgiu e foi aplicada num trabalho que estudou a produção de hidrogênio já de consórcios bacterianos dessas zonas mortas e com uma produção de hidrogênio interessante. Essas zonas mortas não são exclusividade aqui de Florianópolis. Já foram catalogadas mais de 400 em todo o mundo, o que amplia ainda mais a importância da pesquisa que está sendo realizada na Universidade Federal. A área, estudada aqui na Lagoa da Conceição, fica próxima ao canto dos Araçás, a cerca de 800 metros da margem da lagoa. A gente está usando micro-organismos que estão crescendo naturalmente em ambientes naturais em todo o planeta. A Lagoa da Conceição é um lugar que está aqui próximo da gente, então a gente testa o nosso laboratório, pertinho de casa. Então a gente pega algo que está sendo produzido todos os dias e isolando o laboratório que a gente pode aumentar com o conhecimento científico essa eficiência de produção de gás. Até agora, a equipe responsável pelo estudo já encontrou quatro espécies de bactérias capazes de produzir biohidrogênio com eficiência na Lagoa da Conceição. Mas os trabalhos estão em ritmo lento. A verba prometida pelo CNPq ainda não foi disponibilizada. A gente não está com recurso para dar continuidade a esse sequenciamento para saber quem são essas bactérias e poder auxiliar na escolha das melhores cepas dos isolados. E também não está conseguindo ainda dar continuidade aos biorreatores por falta também de material. Uma página na internet foi criada para levantar os recursos. O endereço é esse logo abaixo. Se não for repensada a forma que produzimos energia atualmente, o Brasil vai ficar para trás de países que já estão desenvolvendo cada vez tecnologias mais baratas na produção desse tipo de energia.